Sempre falamos com muitas reportagens na área da saúde aqui no programa e hoje com certeza mais um reforço que vem sendo dado alerta pelas autoridades em todo o Brasil com relação ao sarampo. Aliás, a campanha de multivacinação começou nestas semanas. Papais e as mamães devem ficar atentos. Dá só uma olhadinha. É implementar estratégias para interromper a circulação do vírus do sarampo e eliminá-lo no país, além de monitorar os casos. A sala é coordenada pela equipe do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, que vai atuar em parceria com os estados e municípios. Nesse sentido, uma das prioridades é a vacinação. Por isso, na última segunda-feira foi lançada em todo o país a campanha nacional de multivacinação, que vai até o dia 9 de setembro. Mais de 40 mil postos de vacinação estão abertos em todo o país. E a ideia é recuperar a cobertura vacinal daqueles que deixaram de tomar alguma das 18 vacinas disponíveis no calendário nacional. Entre elas está a tríplice viral, que protege exatamente contra o sarampo. O foco da campanha são as crianças e adolescentes menores de 15 anos. Pois é, é importante você ficar bastante atento em relação ao calendário de vacinação.